Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, voltando mais um vídeo, tá? Pra gente tirar algumas dúvidas e mostrar o meu trabalho. Todos já conhecem o meu trabalho, mas olha só, essa flor aqui eu fiz, vou mostrar pra vocês, pra gente economizar mais um retalho. Apesar que eu já tinha visto o vídeo de uma moça, tem um canal aqui, eu não me lembro o nome dela, eu esqueci. Eu já tinha feito essa técnica numa flor. Aí no meu grupo as meninas estão fazendo isso. Dizem que fica muito bom. Então elas estão fazendo, aí eu resolvi fazer e eu gostei do resultado nas flores. Olha lá, dá um efeito. Essa flor aqui é rosa, pink, tá? Ela é rosa, pink. Aí eu já tô com encomenda dessas flores agora, aí eu tô fazendo, tá? Aí olha só o que eu tô fazendo. É... Olha lá. Esse retalho, a menina me deu esse saco aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Tá dando prejuízo? Esse saco aqui, ó. Verde. Aí o que que acontece? Ele veio umas tiras cortadas. Se eu cortar ela no meio, vai ficar um pedaço pequenininho. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, pra mostrar pra vocês. Eu tinha, eu acho que não tem mais não. Veio umas tiras cortadas. Aí eu tava aproveitando. Que aí, esse verde, nossa, eu achei esse verde lindo. Só que ela falou que só foi esse verde que foi cortada. Mas ele veio umas tiras já cortadas. Então, gente, o meu retalho é esse. Olha lá. Esse aqui veio dentro do saco, ó. Esse aqui, ó. Tipo, nem sei o que que é esse aqui. Tipo, acho que é forro. Forro que foi pra roupa lá. Não sei se foi pra lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver que aqui, gente, é uma... É na claridade. Não ajuda muito. Aí eu separei uns ali. Porque eu tô com a ideia, depois, eu fazer tipo, pra cobrir bolo, pão. Deixa em cima da mesa, cortar as moscas. Tô vendo ainda. Eu não sei se vai dar certo, né? Porque ele é fininho. Aí, olha só. Esse aqui, vocês já sabem como é que faz a flor, né? Essa aqui, essa parte aqui eu já adiantei. Tá? Olha lá. Eu acho que deixa, assim, um acabamento, assim... Acho que com retalho pino, ele ainda fica melhor. Porque todos os meus retalhos... Menino, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu não conheço fábrica que doa retalho, que vende retalho. Não conheço. Esse retalho que a moça doa pra mim, ela tem uma confecção de roupa de escola. Então, por isso, gente, muitas pessoas pedem desenho. Tem desenho que não dá pra fazer, que ele é complicado. Tá? Ele é muito complicado. Então, o que dá pra me fazer, eu vou fazendo. Eu não conheço ninguém que doa. Eu conheço uma menina que vende aqui, próximo aonde eu moro, tá? Eu conheço que ela vende no quilo. Então, as pessoas me perguntam... Achei assim com a gente? Eu não conheço. Até porque eu moro aqui em Belfort Roxo. As coisas aqui é meio complicado pra quem mora em Belfort Roxo. Então, minha sogra já tentou ver fábrica. Tem, ó, tem fábrica que prefere jogar fora que não dá. Eu acho isso egoísmo. Então, eu tenho uma amiga que ela... Essa amiga minha, ela tá doando os retalhos que ela quer me doar. Só que eu também não tenho como buscar na casa dela. A gente tá vendo aí depois. Então, a gente... Olha só. A minha redondeza, gente, como eu tenho um cimeiro do pânico, eu não ando sozinha. Dependo do meu marido. Então, eu não conheço ninguém aqui que possa doar. Se eu conhecesse, gente, eu tinha certeza que eu ajudava as pessoas que precisam. Até porque não custa nada você ajudar o próximo. Porque tem muita gente que eu ajudo e as pessoas não me ajudam, entendeu? Eu já ajudei muitas pessoas e na hora que eu preciso, as pessoas sempre estavam com o não na boca. Então, eu vou parar... Não vou parar. Tô ajudando vocês, assim, nos vídeos, fazendo meus vídeos que eu posso estar fazendo. Mas é assim, gente. É complicado. Então, se você tem a oportunidade de conseguir ter o retalho, vai à luta. Corre atrás. Eu tenho depoimento de meninas que já foi atrás, atrás de bicicleta. Dá até o jeito de trazer. Porque eu tô aqui tentando ajudar vocês. E vocês... Corre atrás de vocês. Porque... Olha só. Se não dá pra fazer um jogo de banheiro, faz um tapete de porta. Faz um coração pra botar no quarto. Faz o que der pra vocês fazerem. Tá me entendendo? Então, tipo assim. Tá desanimado? Eu sei que tá difícil, gente. Tá difícil pra todo mundo. Imagina eu. Meu marido tá desempregado. Tudo bem? Deus tá no controle. Eu tenho certeza que ele não vai me deixar faltar nada. Então, gente. Eu tenho hora que dá vontade de desistir. Mas lá no fundo eu tenho uma voz dizendo assim. Ué, você vai desistir por quê? Eu não tô te ajudando. Então, é isso. Eu sei que andam muitas meninas desanimadas. Que não conseguem retalho. Não conseguem vender seu tapete. Menina, eu sei que a maioria compra retalho. Se você ganha... Ganha... Gente, não adianta você querer vender caro. Tá? Isso é o que eu tô falando. Se você compra... Aí sim, você tem que ver o que você tá ganhando. O que você vai ganhar. O que você vai ter lucro. Porque não adianta você pegar um tapete e ir pra feira. Querer vender caro e não vender. Porque sempre eu falo com uma amiga minha. Na feira, as pessoas vão comprar o legume, alguma coisa. E compram aquilo com troco. Então, é isso. Então, gente. Eu sempre estou aqui disposta a ajudar todo mundo. Tô dando a luz pra vocês. Pensa. O que que eu vou fazer. Ah, esse retalho aqui dá pra mim fazer isso. Vou fazer um tapetinho de porta. Isso é assim. A gente vai. Se não sabe fazer o retalho de... O tapete de retalho. Se souber fazer de crochê. Faz esse tapete econômico. Ver se vocês conseguem. Olha, gente. Eu tenho uma menina. Que ela faz tapete na mão. Ela não tem máquina. Ela faz na mão. Então, a gente vê o esforço que Deus tá dando a ela. Pra ela correr atrás e conseguir o dinheirinho dela. Eu tenho certeza. Que se você fizer a mesma coisa. Vocês vão conseguir. Tá? Não adianta você ficar chorando. Ai. Eu não consigo. Eu não posso. Gente. Eu já passei por isso. Então, depois que eu levei um chute no... Que eu não posso falar o palavrão. Eu fui. Hoje eu tô aqui. Gente. E são conquistas. Que a gente tem que correr atrás. Não adianta você ficar parada ali. Ai. Fulana tá fazendo. Tá vendendo. Eu não consigo. Para. E vão à luta. Eu sei que é difícil. Ai. A Shelly. É fácil de falar. Não, gente. Não é fácil. Mas vamos pensar um pouco positivo. Não vamos desanimar. E correr atrás do nosso objetivo. Tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Nossa. Eu ia mostrar uma coisa. E... E fiz isso pra vocês. Até porque... Eu ajudo vocês. E vocês me ajudam. Tá? Eu vejo trabalho lindíssimo. Gente. O pessoal manda pra mim trabalho. Nossa, lindo. Ai, faz bolsa. Faz carteira. Faz tudo. Importante. A gente tá sentindo. Não tem máquina. Vai fazendo. Amarrando. Vai costurando. Igual essa amiga minha faz. Aqui minha máquina. Minha máquina aqui. Entendi que ela tá aqui. Mas essa minha máquina aqui, gente. É caseira. Ele é antigão, né? Tem uma amiga aí que... Ele sempre com os meus vídeos. Ele falou que essa aqui é as melhores máquinas. Eu ia com... Eu ainda pretendo comprar máquina nova. Até porque... Eu preciso pra fazer pano de prato. Essas outras coisas. Mas se Deus tá me dando a oportunidade de eu ter essa minha. Eu tenho que agradecer muito ao Deus. Pra me ter essa oportunidade. Tá? Então, vamos agora. Desculpa se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, tá? Mas esse é meu... Meu... Meu ponto de vista, tá? E vamos lá. Peguei a tira, ó lá. Pode ser qualquer coisa. Ó lá. Vou aqui. Começar por aqui. Ó lá. Bota aqui. Vou costurar. Vem assim, ó. Menina. Seguro no meio. Ó lá. Ele vai fazendo isso, ó. Vai ficando um... Ó. É fácil de fazer. Tá? Deixa um trabalho bonito. Ó lá. Vamos lá. Olha só. Tem esse aqui, ó. Os pedacinhos. O que a gente vai fazer? Pega o pedacinho. Bota na pontinha. Vira. Olha como é que ele vai ficando, ó. Viu? Eu acho que com o tecido mais fino... Eu acho que deixa o... Que as meninas, minha moça, botaram no grupo. Nossa, fica um trabalho, gente. Fica muito bonito. Tem muita gente que já tá fazendo. Ó. Porque se eu fosse cortar ela aqui, pra deixar o... O tamanho. Venho. Gente, tanto eu bater, olha lá. Meu dedo aqui tá ficando roxo. Esse pé de máquina tá batendo. O que ele tá ficando? Aí, ó. Aqui, ó. Viu? Olha lá. Olha como é que ele fica ficando. Olha lá. O que você ia aproveitar com um pedacinho? Nada. Aí, você vem aqui. Coloca aqui. Opa. 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 Olha lá. Um pedacinho aqui, ó. Gente, eu jurava que... Eu nem sabia que domingo era dia dos pais. Meu pai... Nossa, ele vai sentir muito, né? Porque sozinho é Deus lá. Mas a gente fala com ele todo dia. A gente não... Mostra pra ele que ele não tá sozinho. Eu e minha irmã. Aí, eu falei... Aí, eu falei... Ai, domingo é dia dos pais. Nem sabia que é tanta coisa. Vai lá. Vai lá. Ai, desculpa, gente. Virou que eu nem vi. Desculpa mesmo. Nem vi. Virou pra mim as coisas sujas ali. Nem vi que virou. Viu? É assim. É tudo tão... Minha cabeça é cheia de coisa. Desculpa, gente. Que virou que eu nem vi. Desculpa o erro. Erro de gravação é assim mesmo. E vai assim mesmo. Viu? Vou dar mais uma adiantada e já volto. Olha lá, menina. Se vocês acham que vai ficar feio, não fica feio. Fica um trabalho... Fica um trabalho diferente e bonito. Não fica feio. Não fica feio. Eu espero que a câmera não vira de novo. Ai, vai virar. Como é que fica? Ai, depois... Corta as pontinhas, deixa menos. Viu lá, como é que fica? Viu? Fica muito... Eu acho que fica muito bonitinho. Mas aí, vê se fica legal. Vocês aí que vê. Olha lá. Gente, esse jogo aqui tá muito bonitinho. Tá? Então, é... Você vê aí, antes de fazer teste, se... Se vai fazer... Gente, esse retalho que eu tô fazendo aqui... Tapete é de laica. Tá? Ele é a laica mais fina. Tá? Então... Aí. Ele é laica. Tá? Deixa um... Um... Só um. Depois, olha lá. Se quiser abrir isso aqui... Você... Teve umas que eu abri do outro. Eu abri. Vamos ver como é que fica atrás. Então... Tá? Vou cortar as linhas, como sempre. Eu, a Shelly e as suas linhas. Então, gente. Obrigada aí pelo carinho, tá? Um bom final de semana pra todos. E vamos pensar um pouco, tá? No que eu falei, tá? Se não gostou, desculpa aí. Tá? Então, esse mais um trabalho que eu tô fazendo. Esse jogo já fiz outro. Tô fazendo isso. Agora falta fazer a tampa. E essa técnica é pra você. Que eu acho que economiza bem mais retalho pra... Pra gente aí que tem dificuldade de achar retalho. E experimenta no seu. Pra ver se vai dar certo. Se não fica legal. Tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.